Se você é um cara que gosta de assistir muitos vídeos e filmes, então é possível que você tenha ou pense em ter um player de vídeo preferido. Com certeza você vai querer um player legal para estar vendo seus filmes. E eu vou te mostrar qual é o melhor player de vídeo na minha opinião. Vamos lá. Então abriu seu navegador. Mas antes de abri-lo, vamos ver se eu tenho o programa instalado. Na minha opinião é o Mediapay Classic, junto com o Klight Coder. É esse programinha aqui. E por que ele é o meu programa preferido? Simples. Porque ele é leve, ele é objetivo e ele dá muito suporte. Até hoje não tem um vídeo que eu assisto, que eu tenha tentado assistir nele e não tenha conseguido. Ele suporta todos os formatos. Muito mais leve do que o Windows Media Player. Então é muito melhor. Deixa eu ver aqui. Ah, ele está em inglês aí, mas ele é em português, está vendo? Porque o meu Windows é em inglês. Aí ele ficou em inglês. Mas no meu outro Windows, olha só. Ele fica em português porque o Windows é português. Então não vem com essa também de idioma. Ah, mas o senhor está em inglês. Não, ele também dá suporte. Para trabalhar, por exemplo. Muitos filmes, às vezes você vai abrir e eles vêm com dois áudios. Vêm com áudio em inglês e português. O Windows Media Player sempre caça o jeito de tocar o que está em inglês. Nunca toque o que está em português. Outra vantagem desse player. Você vem no direito aqui, olha. Quando estiver tocando, e vem áudio. Ele te mostra todos os áudios que existem. Todos. Aí você vai poder escolher o seu áudio de forma muito fácil. Outra coisa. O uso de legendas. Eu vou ensinar como você usar legendas no próximo vídeo. Você vai ver como é fácil usar com o MediaPlay Classic. Porque eu só vou ensinar a usar com ele. Aqui, depois que você instalar a legenda, vai estar aqui em subtítulos. Ou no MediaPlay Classic comum lá no seu Windows. Eu vou mostrar aqui. Legendas. E aí vai te mostrar todas as legendas disponíveis. Mole é assim. Beleza. Então, esses são motivos pelos quais você deve usar o MediaPlay Classic. Se você quiser baixar, como que você faz? Aí é mole. Google.com. Como sempre. Só não pode errar. Google. 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 Beleza. Google.com. Digite aí no seu Google. Não MediaPlay Classic. E sim, K-Lite. Pois é o pacote que vem com todos os codecs necessários para assistir os seus vídeos. E vem com o MediaPlay Classic embutido. Primeiro link, né? Que vai ser o codecguide. Ou guide. Sei lá. www.dialine.com.br Download. Download. Dialine. KL. É esse cara aí. Pode clicar aqui. Vou ensinar você a clicar aqui. Embaixo tem o link de download. Mas aqui não vai estar indexado. Quando você ver. Então, vai ser assim. Vai abrir essa página bonitinha aqui. Vamos procurar aqui. Pela parte de download. Olha só. Aqui na barrinha. Lateral esquerda. Link de download. É o que todo mundo quer. Clicou. Ah, já era a página que a gente estava. Muito inteligente da minha parte. Mas beleza. Então, era a página que a gente estava. Some daí, mensagem. Vamos descer aqui. Porque a minha resolução está baixa. Não conseguindo ver muita coisa. Vai descendo até a chapa que são full. Full é o que a gente quer. E aí vai estar download full. Era impossível. Como o seu índice vai estar em português. Esse site vai estar em português também. Porque como o meu índice está em inglês. Ele está em detectando que eu falo inglês, tá? Mas provavelmente você vai estar vindo com o link em português. Também não se preocupe muito com isso não. Não tem problema estar em inglês ou português. No final das contas é só usar o programa. Clicou naquele link. Olha só. Download now. Aqui do lado direito. Botãozinho azul. Clicou nesse link também. Aí está aqui, ó. Aguarde alguns segundos. E ele, pá, desceu ali embaixo. Se você aguardar uns 5 segundos em nada. Clique aqui. E aí acredito que vá baixar. Ok? Bom, está baixando aí. Vamos ver se eu não tenho baixado ele aqui. Eu não tenho baixado. Então eu vou esperar baixar. Para te mostrar como usar. Ok? Beleza. Já baixou. Show in the folder. Mostrando a pasta. Isso é no Chrome, tá? Porque esse Dragon aí é o Chrome. Mas... É só abrir a pasta da OV. Está aqui a coisinha bonitinha. Dá um Enter em cima dele aí. Se perguntar para executar, execute. E aí vai vir aqui o instalador. O negócio é fácil. É Next. É Next. Next. Next novamente. Ok. Está vendo lá? Você pode deixar ali para poder abrir com seus vídeos agora. Com ele. Next. Next. Install. Só que o meu já está instalado. Então. Fechou. Só isso. Esse é o Player Media Play Classic. Uma vez que você usar, você vai amar pelo resto da sua vida. Ok? Abraço. Até o próximo vídeo. Vou mostrar como usar legendas. Até lá.